Ah, primeiro baixar. Oi, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo de Eu Lido na Viagem! E aí, lá na casa do Izinho e a Franuzinha! Então, vamos lá! Eu vou pegar o avião! Tá com medo? Ah, não, tá bom. Tô mais nervosa que Valentina pra ir nessa viagem. Ela não pegou avião nunca, né? Tô dando avião já. Vai, vida, coloca o cinto. Foi. É a primeira vez andando de avião? Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? É. Super independente do Brasil. Caralho, tô muito animada. Nossas malas indo embora. Tchau! Cara, a Valentina tá ensinando a fazer uma foca. Olha isso! Misericórdia! Tá ótimo! Mostrando talento pro Brasil. Eu sou uma foca aqui, ó! Isso é muito feio, vida. Meu pai, que a gente ensinou. Pronta pra voar? Agora tu vai voar. Um, dois, três e... Olha, pra Valentina não se perder, ela tá seguindo as pegadas. Vai, Valen! Isso! Ai, meu Deus, apaixonada pelas superguelas. Papai! Quem disse que o papai não veio, né? É o Nemo, velho! Acho que ela tá pensando que ela vai pra Disney. Olha o dedinho! Oh, que fofinho! Vambora? Não, ele mora aí. Pode deixar ele aí. Senão ele vai ficar triste, ó. Vai sair da família dele. Gente, eu vou encontrar o avião. Calma, mãe! Calma agora, galera. Ai, que medo! Gente, eu agora vou entrar no avião. Gente, eu vou entrar no avião. Onde é que eu vou entrar no avião? Ah, agora? Sai, né? Deixa eu entrar no avião. Arrua aí, segura aí. Morri! Vai subir! Aqui tá dizendo sem telefone. Aqui tá dizendo sem telefone. E eu, mãe, a mãe. O quê? O que? É a pão da. É eu? A pão? Não, não. Tá dizendo sem telefone? Oh, 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 oh. Oh! 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 Meu Deus, meu Deus, meu Deus I never explained I'm a butterfly Yeah Oh, 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 oh Vocês bem-vindos à Viracopos, aeroporto internacional de Campinas, meio-dia e 10 minutos, hora local Não gostou do lanchinho, não? A gente chegou em fronteira Então a gente vai no pavião E agora a gente vai para Londrina Galera, elas deixaram eu sozinha no avião Já já ficou abandonada lá longe, né? Bora, preparada para outro voo? Não Você vai dormir nesse também? Não Eu não, né? Quando a avião não sai, eu vou assistir no joguinho Vai, vai, vai Vai subir o outro avião, hein? Vai subir, hein? Eu estou no outro avião Olha como está o chão Olha como está o chão Olha como está o chão Está animado? Sim A gente está subindo, mano Eu quero estar no chão com o avião Eu quero estar no chão com o chão Mas, quem está aqui descendo? O que é que eu estou? A estesa aqui é muito estranha O que é que eu vou preparar agora? O que é agora? O que é que eu vou preparar? O que é que eu vou preparar? A gente não está no balde Estou aqui na pás Olha, tem o meu aluno Olha só o botão doce Olha o pitote que a gente ama Boca foi feita para comer Circulação, prepara para a pose Chegamos Chegamos Matiu Chegamos Olha quem está aqui Está chorando de emoção Que coisa mais fofa Vai cair uma lágrima Fica calma Ela vai ficar emocionada? Já está, né? A Valentina vai conhecer agora umas pessoas que ela ama Ela assiste todos os dias Vem Vem, filha Ih, está vindo Olha, filha Vem, filha Oi, Valentina Tudo bem? Vem aqui Ficou nervosa Até caindo Oi, filha Gostou, filha? Sim Está com vergonha ainda? Não precisa ter vergonha do izinho, não Dança 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 É apaixonada Apaixonada Está faltando quem? Ih, filha Olha como ela está Está gravando o vídeo Vem ver Olha quem está ali Olha como ela estava, Valentina Ih, filha Quem é essa, filha? É a Fresinha Você veio me ver, cara Que linda Você vai de carro e eu vou a pé Tchau 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 Tchau